Música Bom, a gente vai precisar então de uma xícara de lentilha germinada pra germinar você deixa por um ou dois dias a lentilha, tipo assim, num escorredorzinho desse ou uma vasilha de água eu coloco assim, deixo dois dias por dentro do micro-ondas e ela germina, tá vendo? ela fica com esses brotinhos assim eu vou deixar aqui embaixo os benefícios de comer o alimento germinado e vocês vão adorar, tenho certeza então uma xícara de lentilha germinada uma xícara de cenoura ralada aqui eu ainda vou separar e hidratar isso daqui é a proteína da soja texturizada é só colocar com um pouquinho de água deixar uns três minutos porque ela já tá hidratada e aqui a gente tem gergelim, dois ovos meia cebola picada pode ser ralada no seu gosto e aqui eu vou usar a farinha que eu gosto mais que é a farinha de milho essa que tem mais pedacinhos assim, tá vendo? mas pode ser a farinha que você gostar também você ainda pode colocar milho, azeitona ah, e tem salsinha e cebolinha também que eu ainda vou picar e você pode colocar realmente os ingredientes que você acha que combinam pra não ficar brigando demais, muita coisa eu vou usar só esses daqui então a gente começa refogando a cebola vou colocar um pouco de azeite como não vai bacon nessa receita eu vou deixar minha cebola bem torradinha bem pretinha pra ela dar aquela carinha de bacon eu acho que lembra muito a cebola torradinha e a aparência do bacon bom, então minha cebola já tá torradinha pra alguém pode dizer que esteja queimada mas eu gosto dela nesse ponto já deixei do seu gosto e agora eu vou quebrar os meus ovos e colocar o sal e agora eu vou deixar minha cebola agora eu vou jogar a minha lentilha a cenoura e a soja eu vou jogar um punhadinho sem hidratar, viu gente porque aqui no próprio vapor ela já vai dar a hidratada que ela precisa e ao mesmo tempo vai ficar crocante vou colocar agora o gergelim e também o cheiro verde você pode colocar salsinha, cebolinha orégano eu tô usando aqui só salsinha eu gosto bastante aí você dá uma experimentada no sal normalmente eu coloco as coisas mais sem sal eu acho, não sei bom, tá sem sal eu vou colocar mais um pouco vou colocar também um alho desidratado cuidado com esse alho porque ele tem um sabor bem forte então cuidado pra não colocar muito se você quiser colocar azeitona milho essa é a hora e aí eu vou com a farinha você pode colocar a farinha também bem aos poucos porque tem gente que gosta da farova mais molhadinha tem gente que gosta dela mais sequinha então aí você vai medindo do seu gosto e é isso tá pronta tá pronta Legenda Adriana Zanotto